Música Música Fala galera, Vitória Gameplay Jardim Eu vou trazer mais um vídeo E pessoal, como vocês estão vendo aqui Cara, eu queria trazer aqui de volta Uma série tipo assim Bem, bem top Bem assim, que eu diga Vai fazer aqui uns 3 meses Que eu trago essa série Vai fazer uns 3 meses que eu parei E já estou no nível máximo, cara Pode ver na playlist aí do canal Cara, esse aqui foi uma das séries Que eu mais gostei aqui de trazer pro canal E eu queria trazer de volta, cara Eu queria o apoio de vocês De trazer aí de volta Aí tem missão, cara Ainda tem, ó Deixa eu mostrar aqui É Blaze of Dream Como vocês viram aí Para os inscritos novos, cara É um jogo bem top aí Que tem O pena dele É que não tem muitos heróis Tem esses aqui, ó Tem 8 Mas, é... Tem uns aqui Que eu também Evoluído Esse aqui, ó Tem animais, cara Muito top também Animais Tem vários animais ainda Para desbloquear Alguns, né Eu prefiro o dragão Que ele voa, né Flutua Tem armadura, cara Cara, armadura Também é muito top, ó Prefiro aqui Essas aqui Tem armas Cara, armas Cara, é muito top Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que funciona Para uns inscritos novos Eu vou Eu vou com uma espada aqui Vamos com a Do... Deixa eu ver Vamos com E na eletricidade Tem uma que parece Minecraft Que eu já trouxe aqui no canal Foi essa Eu posso trazer cada espada também, cara Posso trazer vídeo de cada espada E isso vai ser top demais Eu vou pegar, cara Essa espada do fogo Espada do fogo é top Beleza Vamos lá Então, bora Bom, para quem não sabe aí A mecânica do jogo Peraí Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Pronto Bom, vamos começar aqui A mecânica é simples É dos mesmos desenvolvedores Do seu oi Você fica do lado Assim, ó Você racha o dedo pra baixo Para atacar Atacar Aperta aqui, ó Cara, esse aqui é muito top Esse daqui, cara É um dos jogos que eu mais aí joguei Assim, e eu tava mais aguardando aí Também Beleza Você faz isso aqui, ó É simples, cara E com dois toques Você aí É Peraí que eu vou sair Que eu não gostei dessa Essa espada não, cara Infelizmente Eu não gostei dessa espada Não gostei dela Vamos pegar outra Infelizmente eu não gostei Eu vou pegar essa aqui Essa aqui é uma das melhores Que eu gostei, cara Beleza, bora lá Já deixa o seu like aí Se vocês gostam dos vídeos aí Que eu volto a trazer vídeos De Blaze of Dream, cara Que é um jogo aí bem legal Muito top Eu vou continuar trazendo Agora são três séries Run, né? Agora são Subway Surfers Blaze of Dream E tal Quinton Corrido do Ouro É uma série bem diferenciada, cara Que eu queria trazer aqui Com vocês E eu espero que vocês gostem Ó, deixa eu ativar aqui Um animal de dois toques É que nem a prancha Não só dois surfers Aí tem portais, cara É muito top Cada animal tem um poder, né? Tipo, depende Eu vou depois ver Eu já trouxe bastante vídeo aqui Pra vocês De Blaze of Dream É que eu não tava afim De jogar na época, né? Mas eu não joguei muito, né? Mas Agora Eu quero Faltar jogar, cara Pode ser bem legal E para os inscritos novos Aí, cara Eu acho que eles nem sabem Nesse jogo Se souberem, cara Vão gostar mais ainda Beleza Ó, cara Eu tenho vários cenários Aqui Eu vou Pro cenário aqui Eu tô nesse aqui Que eu acho que é de chuva, né? Trovão Mas tem vários outros cenários E eu espero que o game Ainda receba atualização, cara Porque Ele é um game Muito top Ó, como eu tô no nível máximo, cara O baúzinho Ele é diferenciado Os baús de nível anterior São Como é que se diz? Os baús de nível anterior São Eu posso dizer São diferenças Não me lembro É só você pegar os vídeos aí De Jogando aí Que eu me lembro Eu jogava aí Bastante, cara Para o jogo É um dos Meus top 2 jogos Eu acho Top 2 Era o segundo, cara Agora tá no top 4 3, por isso Beleza Dois cliques Dois cliques Beleza Eu vou descer aqui Vou pegar um escudinho Cara, esse jogo aqui Ele recebeu a atualização Recentemente No dia 17 De outubro Tô gravando esse vídeo aí No dia 23 E vai ser postado aí Daqui a Uma semaninha, cara É só Vocês aguardarem Vamos pegar isso aqui Que isso aqui, cara É tipo um jetpack Do Subway Surfers Só que mais, ó Diferente, né Tô pegando essa asa Que essa asa aqui É boa Porque, ó Ela faz você Voar, né Digamos que voar Ó, ali já é Outro tipo de portal Deixa eu entrar aqui Eu acho que é o portal De pedra, né Não sei Eu acho que é Ó, tem vários Tipos aqui, cara De portais Se eu não me engano Tem portal de fogo Portal de pedra Deixa eu ver Tem um portal aí De... Do trovão, né Que a gente passou Que é tipo de chuva, né E tem esse aqui, né E tem um do gelo, cara De fogo, gelo Vocês vão ver aí Com o decorrer aí Que eu vou fazer, né Peguei aqui Mais um baú Beleza Vamos pegar aqui Esse negócio em azul Pra quem não sabe É, são essências Que dão aí É tipo chave Sabe as chaves Do sobre o surface Isso aqui é tipo Chave lá Só que Se chama essência Parece Que eu me lembro, né Que eu comecei a jogar agora Mas Tá salvo As coisas ficam salvas Isso aqui é bom, cara Você se conecta aqui Me conectei com o facebook, cara Isso aqui ficou salvo Eu vou até me conectar Com a google play Pra ficar mais salvo ainda Tipo Se eu trocar de celular Eu acredito Que fique bem mais salvo Diferente de Do cdc Que não ficou salvo Mas ainda é um Bom jogo aí Dá pra jogar tudo Beleza Vamos pegar mais um aqui Cara Beleza E aqui a gente ganha É Pontos Troféus Que tá ali em cima É Por Por esses monstros Pelas batidas Que a gente Por cada monstro Que a gente mata Aí tem vida Cara Isso é muito bom Tem três barrinhas de vida Ali Isso aqui também É top Ó Eu tô no de gelo Da neve, né Isso aqui também É top Demais Cara Vou soltar isso Peraí 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 Que agora Tem que matar Ó Tem missões Dentro desses portais É Derrota os 20 voadores Beleza Tô me derrotando aqui Tanto os voadores Tanto os Carrastros Vamos ativar aqui O meu dragão O meu Cara Ele voa Cara Ele chutou, né Ele voa também Ele ficou assim Cara É muito top Ainda solta um gelinho Cara Tem mais outros Mas Eu gosto mais dele Cara Olha só Cara Muito top Tem vida Caramba Minha vida Ali só tá Com um coração Acho que é porque Eu Eu já Vamos pegar essa espadinha verde Cara Essa espadinha verde É tipo um veneno Cara Tipo Não é espadinha verde É veneno, né É tipo assim Você pode Você é Basicamente Imortal Nos ataques Você Os Monstrinhos Que tão Com escudo Você só precisa Dar uma pancada Neles E já era Eles já Morrem aí Com o Coisinho Coisinho Bom Então É Eu vou Dizer uma meta Aqui pra esse vídeo Mas Se essa meta Não chegar Não Eu queria Que essa meta Chegasse, né Eu queria Muito que vocês Dassem aí Um É Uma meta aí De Pelo menos Cinco likes E eu acho Que dá pra dar, né Vocês conseguem aí Dar a volta Do blaze of brim Aqui no canal Cara Eu espero Que vocês deixem Muito like Se vocês Baterem Cinco likes Cara Eu vou trazer Aqui Toda semana Tá garantido Um vídeo Do blaze of brim Aqui no canal Se essa meta Não chegar Talvez Eu traga Blaze of brim Ou talvez não, né Que depende Se eu tiver Se a meta Não chegar, né Mas eu espero Que Eu acho Que vocês Vão conseguir Conto com vocês Conto com o apoio De cada um De vocês Pelo menos Aí É Pelo menos Tem aí Umas É Tem umas Três pessoas Comentando Cinco Aí Estão ajudando Bastante aqui O trabalho do canal Então Isso é o que Tá me motivando A se gravar Um vídeo Com vocês Já Já Ó Esse aqui Ó Tá vendo Essa espada Ela mata O monstro gigante Ele tem escudo Pra você derrotar Ele Pra você ter Um Ó Ó Esses aqui Ó Com escudo Só vai Com duas pancadas Se não me engano É E a espada Verde Quando você Pega esse Verginho É tipo um veneno Ó É Fica mais fácil Só com o Riki Ó Aqui já é outro cenário Cara Eu acho que Esse aqui é tipo De Ah Isso aqui Que eu me lembro É um festival Na China Eu não me lembro Cara Não sei Eu acho que É no Japão Eu não me lembro Mesmo Mas Para a galera Que é nova Aqui no canal Que eu trouxe Esse vídeo De jogo Aqui faz Um pouquinho De tempo Faz Eu acho Que uns meses Cara Faz uns meses Aí Mas Estou aqui Eu de volta Cara Que ele é muito Bom Beleza Cara Eu vou Vou terminar Aqui Cara Bater aqui Ele é viciante Cara Eu acho que Ele ainda Continua sendo Um jogo Bem legal Aí Para você Jogar Um escudo Ó Você cair Com um escudo Você Tipo Reviva Nossa Eu peguei Aqui sem querer O meu Meu bichinho Aqui Vamos cair Cara É Beleza Estou com 118 Essências Cara Tem bom Bastante Opa Caramba Desbloqueei Uma Arramadura Nova Uma capa Ali Muito top Opa Mais um Vamos ver Agora Cara Só para mostrar Aqui para vocês Deixa eu ver De onde vem Eu quero Que muitos Ah Não é do Eric É de quem É da Faye Equipa logo Troca de herói Vamos só Botar isso aqui Caramba Essa aqui Fica meio estranho Equipa Vamos equipar Nesse aqui Esse aqui Eu achei Meio Feio Não Vamos botar Nesse que combina Mais Acho que combina Esse aqui Não combina Tanto Esse aqui Ah Entendi Esse aqui Combina com esse Eu vou deixar No que combina Cara Porque eu acho Que fica melhor No caso Desse aqui Combina mais Com esse Mas não Bom Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Cara Não se esquece Cara Tá esperando o que Se inscreve Aqui no canal Eu vou trazer Outros vídeos Aqui para vocês É De Tem power ups Tá tudo no O máximo Tem Os heróis Se eu não me engano Eu só trouxe até Esse daqui Cara Os heróis Mas eu vou trazer Do Atlas Vou trazer Da Lilith Bom E os outros Vocês só vão ver Aqui nos vídeos Bom Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Muito De Desse vídeo E se você gostou Não se esquece Cara De se inscrever Aqui no canal Falou Demorou Então é isso Valeu Falou E é nóis Será que a volta Do Blaze of Dream Vocês é que decidem Fui De se inscrever